Fala aí galerinha do YouTube, homem da GamesAres, estamos novamente com o PES 2018 para fazer Copa do Desafio Online aqui galera, estamos na parte de escolher o adversário, opa, partida especial, aí sim hein, partida especial, vamos enfrentar o Felipe Correa 13, vamos que vamos, você que não é inscrito, se inscreve, olha o cara velho, vem de derrota, mas a gente tem duas derrotas, mas ele tinha quatro vitórias antes né, então você que não é inscrito, se inscreva, deixa o like, deixa o comentário, que a gente está sempre postando vídeo de PES 2018, poxa vida, nosso Neymar veio com a seta para baixo, vamos botar o Royce aqui, olha o restante está bom, o Caco, o Verratti, Então a gente está sempre postando vídeo de PES aí galera, vamos se inscrever aí no canal, vamos ver o que vai dar nessa Copa do Desafio Online da semana, vamos depois fazer o Ball Open aí, do empresário especial aí né, Que pode tirar o Oliver Kahn, ou o outro Legende da Alemanha que eu não lembro agora o nome, vamos aí, o cara está demorando aqui, deixa eu cortar essa parte aqui para começar o jogo, olha, não já foi, não precisou cortar, então vamos que vamos, não precisa cortar não, vamos para o jogo, Igual eu falei, a gente vai fazer a Copa do Desafio Online aqui, tentar ganhar, primeira vez que a gente está tentando né, aquelas outras derrotas que eu tinha ali, foi jogando divisão, ou foi jogando a Copa do Desafio Online antiga lá ainda, Que eu depois que eu ganho ela, ainda fico jogando elas algumas vezes, vamos que vamos, o importante é conseguir a vitória aí, conseguir o empresário especial, e se a gente não conseguir dessa vez, a gente tenta na próxima. Vamos para o jogo, o time do cara é bom aí, pô, eu poderia ter olhado a pontuação, essas coisas, esqueci galera, mas vamos para o jogo. Tá com o Ibra ali, um titi, vamos para cima, tentar conseguir a vitória aí, automaticamente partida especial ainda, primeira do dia, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar um, vai dar um GP aí, vamos pressionar, chutão, Thiago Silva, Manolas, Modric, Verratti, vamos lá. Tive que tirar o Neymar, né, olha o carrinho, ah, adiantou demais, o cara meteu ele no carrinho ali, quase regaça, olha o vacilo, vamos, boa, toquei errado, olha o Messi, Ibra, não, esse é o Ronaldo, não, não, ah, Gol do Messi, cara, poxa, o cara tá com um time massa, você viu ali, o Ibra, tocou para o Messi, nem ele deixou ver o replay, tocou para o Ronaldo, e tocou para o Messi, vamos, Lukaku, você cara, vamos para cima, vai. É agora, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, isso aí, mano, não deixar o cara nem respirar, vamos já empatar para a gente pressionar, pode vacilar não, galera, esse jogo aqui, se a gente vacilar já era. Lá vem ele com o Messi, boa, titi, vamos, vamos carregar, ah, mas não, vai, meu, agora o zagueiro corre e o ataque a gente fica, cara. Ixi, clismo, mano, perdeu a bola, adiantou, agora é minha, vamos um pouco lá, vamos um pouco lá, nossa, foi fazer 20 de corpo, não deu, vamos lá, vamos concentrar. Isso aí, vem, vem agora, por cima, nossa, nossa, tocou certinho, hein, não, nossa, que sorte que o vogueiro antecipou ali, olha isso, cara. Ixi, nossa, chegou, dei sorte agora. Tô evoluindo meu time aí também, galera, é, todos os preparadores especial, todos os caras que eu dispenso, eu não tô nem dispensando, tô transformando tudo pra preparador. É evoluindo o time. Vamos, Royce. O Royce que eu nem uso ele, cara, eu tava ali no banco por acaso, eu acho que é porque ele tá com condição boa, por isso que eu deixei ele ali. Por isso que eu coloquei pra substituir o Neymar, né. Mas eu tenho o Beio ali também, acho que o Beio tá zoado, por isso que eu não coloquei. É verdade, né, por que eu não coloquei o Beio? Vamos, Ronaldo. Ronaldo tá fraquinho. Vamos, vamos ver se a gente faz uma live aí, galera. Olha, vamos agora, vamos lá, vamos lá, vai lá, pra fora, mano. Não acredito. Nossa, eu tô preparado pra falar feito, mano. Não acredito, cara. Ah, que merda, velho. Olha o gol que eu perco, cara. Vai fazer falta, cara. Cara, isso diz uma desanimada, ver quando você perde gol feito, cara. Vamos lá, né, tem o que... Não dá pra chorar mais. Mamentou, vou tentar fazer outro. Fazer outro não, né, fazer o gol, né, fazer o chutar no gol, né. Não pode errar esses gols, pode fazer falta. Poukibar, Modric. Taberninha. Ah, pra quem, no Kaku, pra quem, meu filho. O joguinho tá corrido aqui, hein, galera. Cara, tem um time bom também, mas o meio campo tá pegando bem. O Mokaku de novo. Isso. Isso. Olha o Messi dele. O Messi veio ajudar. Falando nisso, eu tô louquinho pra tirar o Ronaldo do Messi, galera. Logo, logo. Chega as quartas de final da Champions, chega. Quarta de final da Champions vai ser louco, hein, galera. Tô apostando no Real aí. O Barcelona, o City e o... E o Bayern de Munique, né. Pode ser esses aí os semifinalistas. Mas a gente não sabe, né. Vamos ver o que vai dar. Esse time muito nivelado aí. Quem usa o Azarão é o Sevilha e o... Sevilha aí, que a gente pode colocar como Azarão. E o Roma, né. A Roma também não é um time que tá tão bom assim. Mas chegou, né, nas quartas, então. Tem que respeitar. Vamos lá. Nossa, tocou errado, cara. 42. Nossa. Não dá pra nós fazer nada. Que... Falta no Thiago Silva. 44. Bola pra frente. Bola no caco. Escolou. Escolou errado. Acabou, né. Acabou, juiz. Vai deixar o cara atacar. Tá lá. Dois... Dois a... Dois chutes meio. Só um do cara. E um a um no jogo. Ó o time do cara, ó. Time bom. Nós vamos pro jogo. Tentar fazer o segundo, né, galera. Pra dar uma tranquilidade. Pra gente fazer o segundo, fica melhor. Um a um ainda vai pra prorrogação, sim. Persistir. Vamos lá. Toque de bola. Que bonito. Vamos. É agora. Desse lado. Passou. Recou pro goleiro. Nossa, mano. Não tá jogando nada. Semana passada ele tava AD. Olha o carrinho salvador agora, hein. É agora. É agora. É agora. Ah, fintinho de corpo. Opa. Não era aí, velho. Vamos. Vamos pra dentro. Hum. Que defesa. Tá bom, galera. Tá, ó. A zaga tá bem postadinha aqui. Não dando chance pra ele chegar, não. Mesmo com os monstrão aí no ataque. Ixi. O cara no pé do zico. Qual zico? Aqui não, zico. Você jogava na época que amarrava o cachorro com o linguiça. Isso, Verratti. Isso. Você viu quando o caco foi pra trás, cara? Ele é o atacante, corre pra trás, cara. O time tem que se lançar no ataque, pra dar ao menos um golzinho. Vamos, vamos, vamos. Hum. Pra fora, galera. Pra fora. Chegou livre pra tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Parabéns. Não é fácil de ser tão feito como esse. Opa. Quem vai pegar essa por aí? Vai passar voando ali pela direita. Só baixo. Cruzou. Nossa, cruzou alto. Vamos fechar. Vamos recuar. Nada de risco. Deixa que ele tope pra nós. 68. Nada de gol, galera. Nada de gol. Joguinho amarrado. Joguinho feio de ver também. Vamos, no caco. Vamos, é você, cara. Pancada, velho. Pra mim ter batido antes, cara. Vou cortar ali. Pra dar mais aquele passe. Vamos lá. Ui, outra defesa do Buffon. Acho que é Buffon, galera. Ixi. Vamos. Pode ver, no segundo tempo, ele nem atacou, velho. Só eu ataquei. Aí garanto que eu vou tomar aquele castigo. Vamos, moda aqui. Vai lá, mano. O caco tá travado. Brincadeira, velho. Messi. Nossa, tira a zaga. Sem brincadeira, a zaga. Manda pra longe. E agora? Fintinha de corpo. Ó, esfintou de corpo. É falta nele. Ele já tinha passado. Manda na área. Vamos ver. Vamos lá. Recuou de cabeça pro goleiro. Quarenta. Quarenta não. Setenta aí. Sete minutos. Falta... Falta pouco ainda. Vamos. Tabelinha. Um, dois, três aqui. Vai, tabelando. É agora. É agora. Tá difícil também. Conseguir uma grande chance. Opa! Caraca, mano. O juiz não dá esse tipo de falta, né? Pressão, cara. Pressão. Tem que fazer o gol, cara. Oitenta e dois, velho. Tem que fazer o gol. Hum... E agora? Vamos. Buffão. Buffão. Mais uma. Já terceira. Segundo tempo, o cara nem viu o meu goleiro. Vamos na área. Tchau. Nossa, mano. Passou pra fora. É escanteio, né? É, escanteio. Mesma jogadinha. Vamos. Olha lá. Tá lá. O cara chutou pra dentro do gol, galera. Oitenta e cinco. Nada de apavor, galera. Nada de lançar. Vamos administrar. O cara não atacou, mano. Quarenta minutos do segundo tempo, o cara nem atacou. Meu Deus. Aí. Toca. Ah, não. Ah, não. Uf. Isso aí. Vamos atacar. Isso aí. Vamos atacar. Vamos pra área. Tiro de meta? Ah, não. É escanteio, juiz. Noventa. Mais um. Tem que ganhar. Tem que ganhar essa bola aí. Aê, pô. Acabou. Ha, ha. Dois a um pro meio da games, garoto. Caraca, velho. Que joguinho chato. Primeiro tempo, o cara fez 1x0. Olha o gol do cara aí. Do Messi. Caramba, mano. Foi jogo tenso esse aí, hein, galera. Foi jogo tenso, hein. Depois a gente buscou logo na sequência. Saída de bola ali, ó. Jogadaça do Lukaku. Jogada individual. Ele achou que eu ia chutar. Virei. Pra ficar mais claro. Guardei. Lukaku veste a 9, mano. Pancada. O Buffon pegou muito o segundo tempo, hein. Deixar jogadinhos aí. Os melhores momentos. Olha lá. Olha aí. Isso foi incrível, cara. Entrei sozinho, cara. Chutei pra fora. Isso foi incrível, cara. Como pode, cara. Errou um gol desse. Olha o Reus aí. Que a gente nem usa muito. Mas tá aí no time. Então a gente tem que... O Clisman cabeceu pra fora. Lukaku aos 70. Ah, essa foi a que eu enrolei demais, ó. Enrolei demais pra chutar. Chutei sem ângulo. O Bonucci pegando... Pegando o Reus. Agora vai vir o Juul. Ah não. Foi a defesa do Buffon no escanteio. Duas chances no escanteio. Uma lá. Bateu no zagueiro. E a outra. Olha lá. Dei sorte ali, ó. Rebateu. Olha lá. O 10 chutes. 6 no gol. O cara só deu um. Só aquele que fez gol. 2x1. Vamos lá. Vamos... O vídeo já tá gigante aqui. Mas vamos... Vamos mostrar pra vocês. Partido especial contra o JP que nós ganhamos. E quanto... Revolução dos jogadores. Olha lá. O cara tinha um pouquinho mais de ponto que eu, ó. 690. Agora eu tô. Ele também. Eu fico oscilando. 11.000 GP, cara. Aí sim, hein. Vamos mostrar que a gente ganhou também um empresário especial. Você que não é inscrito, se inscreva. Deixe o like e comentário. Tamo junto, galera. É nóis.